Porque o cara fica pensando, né? Tipo, essas etiquetas, né? Ah, essa pessoa não gosta de estar perto de gente negativa. Eu falava muito isso, gente negativa. Mas o que é realmente gente negativa, né? Será que é uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que você tem? É isso aí, galera. Eu sempre fui das pessoas que falavam não se junte com gente negativa, não se junte com pessoas que vão te colocar pra baixo. Se junte com pessoas positivas, pessoas que te levantem, né? Tipo, pessoas otimistas e tal. Não é que eu mudei totalmente minha ideia, meu pensamento sobre isso, mas algumas mudanças, entendeu? E por que eu falo isso? Porque as pessoas negativas, você pode também ver que não são totalmente negativas, né? Porque se você prova a pensar numa pessoa negativa que não encorajou alguém a fazer algo, que falou que essa pessoa não ia conseguir, e essa pessoa desafiou e foi contra todos os comentários negativos, e esses comentários negativos foram justamente os comentários que motivaram essa pessoa a atingir esse objetivo. E esse objetivo atingido mudou a vida dessa pessoa e de muitas outras pessoas de forma positiva, e que talvez não teria acontecido se alguém com a mentalidade positiva tivesse apoiado de cara aquela ideia. Pode acontecer também, né? De você, caramba, eu não me interessei muito, porque vai ter aquele momento que você quer provar que você é capaz de fazer aquilo, né? Mas se todo mundo já acredita em você, às vezes o cara fica mais tranquilo para fazer isso, né? Mas quando você vê que você está tentando fazer alguma coisa, está dando errado, e as pessoas estão vendo aí, está vendo aí, cabeça dura, eu falei que está errado, eu falei, você continua, continua naquilo até você conseguir, muitas pessoas já falaram, já vi comentários, caramba, se não fosse pelos comentários negativos de tal pessoa, da minha família, dos meus amigos, essas pessoas sempre falavam que eu não iria conseguir, que eu estava perdendo meu tempo, mas eu insisti da mesma forma, porque eu estava decidido, eu fiz com que esses comentários me abastecessem de energia, e eu consegui o que eu queria. Então eu fico pensando, será que uma pessoa negativa é 100% ruim de estar perto dessa pessoa? Tipo, não se junte com essas pessoas negativas, que essas pessoas pessimistas, né? Viajando aqui na mesa 10. Quando é que uma pessoa negativa vai resgatar uma pessoa negativa? Tipo, uma negativa resgatar uma pessoa negativa? É um pouco difícil, eu acho, né? Então sempre vai ter que ter uma pessoa positiva para fazer com que aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa que tem um pensamento negativo, pense em algo positivo, né? Tipo, pensar de outra forma nos comentários que essa pessoa faz. Mas ainda assim, se você parar para pensar, as pessoas negativas também são necessárias, por mais pessimistas que elas sejam, é necessário ainda. Esse tipo de pessoas, são pessoas que podem te levar lá para baixo, se você se deixa levar. Você pode aproveitar essa oportunidade para desenvolver, para calejar, né? Para atingir, né? Para conseguir a resistência, né? Eu falo assim porque na academia você desenvolve os calos, né? Quando você está calejando, você está ali malhando, você caleja sua mão e você já pode fazer exercícios sem luvas, sem nenhum problema. Mas quando você começa a treinar sem luvas, você se corta, você fica muito dolorido, fica horrível, né? Tem aquelas bolhas assim, dói a mão. E no começo, quando as pessoas negativas começam a pá, pá, pá em cima de você, se você não estiver acostumado, se você não desenvolver essa resistência, você vai se deixar levar facilmente. Você tem que ir desenvolvendo essa resistência a comentários negativos. Desde os comentários mais simples, até os comentários mais elaborados, negativos, vindo das pessoas que você mais ama. E tipo, você escuta e você pode desistir. Ou você escuta e você... Eu estou preparado, eu estou preparado, eu já escutei muito sobre isso, já desenvolvi minha mente, minha resistência, já estou com minha mente calejada para continuar. E eu falo assim por quê? Porque muitas vezes acontece de você ter um pensamento positivo também e de você ser tão positivo que você termina sendo negativo. E por que eu falo isso? Porque tem aquele pensamento positivo, aquele otimismo bobo, inocente, aquele otimismo que você, cara, você tem que considerar isso também. É tipo, você vai viajar e você não leva comida suficiente, vai fazer uma escalada, alguma coisa, e você só leva a comida exata para aquele passeio. E uma pessoa negativa, pessimista, pode falar, mas se acontecer alguma coisa, e a gente ficar preso, ou, não sei, o clima ficar ruim, e a gente vai ficar preso lá somente com essa comida, aí vem um otimista e fala, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, vamos lá. Então, está entendendo o meu ponto aqui? Tipo, por um comentário negativo, um comentário mais pessimista, você pode salvar a sua vida. Da mesma forma que um comentário positivo, super otimista, você pode perder a sua vida, entendeu? Um depende do outro, basicamente. Eu chego a essa conclusão, que não é você simplesmente se blindar de pessoas negativas, seja o que for negativo para você, porque você pode ver uma pessoa que é muito eufórica, muito para cima, muito alegre, e você vê como algo negativo, isso, tipo, ah, que saco essa pessoa toda, ah, que tudo é bom, tudo não sei o quê. Eu não gosto dessas pessoas, né? É muito negativo isso, porque enche as pessoas de ilusões, que tudo vai dar certo, não sei o quê. E a outra pessoa positiva fala a mesma coisa do negativo. E eu acho que no final das contas, os dois podem se ajudar, né? De certa forma. Mas a gente tem que ter a consciência, a gente tem que ter a consciência de que os comentários que levam você para baixo, que não necessariamente é negativo, porque você pode estar com super ideias para fazer alguma coisa, e uma pessoa chega para você e manda a real, né? Manda a real. Cara, tipo, para fazer isso, você vai ter que fazer tal coisa. E você pode falar, né, cara, não seja tão pessimista, né? Você está sempre pensando no que vai dar errado, não sei o quê e tal. Mas justamente por você considerar aquela opinião, você pode se salvar. você pode conseguir o que você quer, entendeu? Então não é somente você se cercar de pessoas que vai estar de acordo com o que você fala, que vai estar te levando para cima, 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 sempre, sem considerar os outros pontos também. Então imagina, tipo, uma empresa que quer validar uma ideia, quero saber se essa ideia vai funcionar. A última pessoa que essa empresa tem que depender para saber se vai funcionar, são pessoas positivas, 100% positivas, pessoas que sempre não vão ver nada ruim, nada. Aquela empresa precisa de pessoas para encontrar as falhas, precisa de pessoas que encontram problema em tudo. Então precisa de pessoas que conseguem visualizar, assim, o futuro distantemente distante e encontrar alguma coisa negativa. Porque se você fosse uma pessoa muito negativa e você é contratado para fazer isso em uma empresa, para fazer uma validação de projeto, alguma coisa, e você sendo bom em encontrar os erros, em você encontrar tudo que é de ruim, e você não encontrou nada de ruim, então esse projeto tem potencial. Ou seja, é uma validação que foi possível porque passou por essa pessoa que conseguiu ver ou tentar ver todas as falhas possíveis que poderia ter nesse projeto. E também com as pessoas que podem ver tudo que pode dar certo nesse projeto. Então vai acontecer de pessoas que não conseguem visualizar o errado, o que pode dar errado, e vai ter pessoas que não conseguem visualizar o que vai dar certo. Então sempre vai estar pensando nas coisas que vão dar errado e outras pessoas sempre no que vai dar certo. No final das contas, as pessoas positivas e negativas se complementam de certa forma, dependendo também se você tem a capacidade de tirar proveito desses momentos. Se uma pessoa é muito positiva com alguma coisa, você tem que ser realista também e considerar que também não é assim. Não é tipo tudo mar de rosas. Você também tem que considerar as variáveis. Que pode acontecer alguma coisa, um acidente, alguma coisa inesperada. Pode acontecer de você não ter mais saúde. Imagina, você fala, cara, eu estou fazendo um comentário que é realista. Você está hoje aqui, de repente você faz um exame, você tem câncer. Nossa, não, não pensa nessas coisas ruins. Mas cara, é possível que isso aconteça. E considerando que isso pode acontecer, você ainda faria o que você está fazendo agora, o que você vai fazer, você já pensou em algo para a sua vida, você quer se dedicar a isso. Porque tem uma coisa, uma pessoa negativa e uma pessoa com uma energia, uma energia muito ruim, uma pessoa desagradável, uma pessoa que você se aproxima e você sente aquele peso, aquela coisa assim, sabe, que suga a sua energia, que você se sente mal. Então, uma coisa é quando você fala que, ah, eu quero viajar, eu quero mochilar. E a pessoa, não, mas você sabe que isso de mochilar é muito perigoso, né? Eu conheço uma pessoa que foi sequestrada, não sei o que e tal. Eu não tenho coragem de fazer essas coisas. Eu não tenho coragem de ficar na casa de gente que eu não conheço, né? Porque imagina, outra vez, até estupraram uma menina que não sei o que você, nossa senhora. Então, eu gostaria de saber aí de vocês, qual é a percepção que vocês têm de uma pessoa negativa? O que é uma pessoa negativa pra vocês? O que é uma pessoa positiva? Porque é bem subjetivo isso, né? Como eu falei anteriormente, uma pessoa super feliz pode ser uma coisa negativa pra alguém e uma pessoa super triste ou uma pessoa que vê o problema em tudo pode ser alguém super bom, super positivo, super útil pra alguém, né? Então, tudo vai depender do ambiente que você tá inserido, né? Você também não pode ser sonhador e, tipo, otimista, cegamente otimista porque você pode morrer, literalmente, né? Por excesso de otimismo, né? Vai dar tudo certo, não se preocupe, vai dar tudo certo. Não tomemos nenhuma precaução porque não tem porquê, né? Tipo, seria muito negativo tomar precauções porque sempre dá certo, não precisa se preocupar com isso. E pode acontecer que não, nesse momento não acontece tudo como deveria acontecer e as pessoas têm aí o seu destino, né? e a morte traçada. Será que a gente deve se juntar com pessoas negativas? Será que a gente deve se juntar somente por um tempo? Será que as pessoas negativas só podem ser resgatadas por pessoas positivas? Uma coisa certa que você tem que desenvolver, tem que calejar a sua mente pra escutar comentários negativos porque se você passar muito tempo com pessoas que sempre estão apoiando suas ideias, seus pensamentos, são pessoas que sempre estão oh, sim, 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 tudo que você falar, sim, 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 e você, o seu ego sobe, né? E quando chega alguém que vai contra as suas ideias, fala algo que você, tipo, isso pra mim não é a verdade, é negativo esse seu pensamento, não sei o quê, não tô de acordo com isso, é um choque, é um choque, porque você tá acostumado a que as pessoas concordem com você, sempre concordem com você. E se você não tá, porque é até interessante, porque o negativo positivo é tão subjetivo. Acho que poderia separar, assim, tipo, uma pessoa negativa no sentido de ter uma energia negativa, tipo, de drenar a sua energia, de você estar perto dessa pessoa e você se sentir incômodo, você, tipo, ai, caramba, essa pessoa me tira a minha energia, sabe, tipo, você fica, assim, esgotado. Ou uma pessoa que você se aproxima, uma pessoa positiva, uma pessoa com energia positiva que te leva pra cima, somente em estar com essa pessoa você se sente bem, porque realmente, se você parar pra pensar, uma pessoa positiva e negativa é muito subjetivo, né, tipo, será que a gente tem uma lista das pessoas positivas e pessoas negativas? O que é que uma pessoa positiva tem que fazer exatamente pra ser considerada uma pessoa positiva? Ou será que uma pessoa positiva é considerada positiva dependendo do do local que ela está inserida e com quem ela está conversando e sobre o que ela está conversando? Porque o cara fica pensando, né, tipo, essas etiquetas, né, ah, essa pessoa não gosta de estar perto de gente negativa. Eu falava muito isso, gente negativa. Mas o que é realmente gente negativa, né? Será que é uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que você tem? Se você é uma pessoa pra cima, se você quer fazer as coisas, se você vê tudo bom nas coisas? Ou será que negativa é uma pessoa que não é grata pelas coisas? Participa aí nos comentários, galera. Eu chego à conclusão que uma pessoa positiva, negativa, seja o que eu pense sobre... Cada pessoa vai pensar diferente o que é uma pessoa positiva e negativa, eu acredito, mas que se complementam. São pessoas... As pessoas negativas, o que é negativo pra mim são pessoas que podem te mostrar algo que você não quer fazer, tipo, eu não quero fazer as coisas dessa forma e esse é um grande exemplo de algo que eu não quero fazer e as pessoas positivas de algo que você quer fazer, algo que você realmente valoriza e você quer aumentar aquilo na sua vida. Mas que você se exclua 100% das pessoas negativas é muito difícil porque você não tem controle sobre as pessoas que aparecem na sua vida. Então você vai encontrar pessoas que vão te tratar mal, pessoas que têm uma atitude negativa, pessoas assim, rancorosas, gente carrancuda e você não pode controlar. Se você vai numa empresa, uma pessoa que atende, você não tem como selecionar a pessoa mais alinhada com a minha forma de ser, não. É a pessoa que tá lá. Então chega aquela pessoa, talvez você não esteja satisfeito, mas qual é a aprendizagem que você vai tirar daquilo? Esse é o momento de você calejar a sua mente quando as coisas não saem como você esperava. Então fica aí pra vocês, ok? O comentário sobre pessoas positivas e negativas. Gostaria de saber os comentários de vocês aí, as experiências que vocês tiveram com pessoas positivas e negativas, seja o que isso significar pra vocês. Participe nos comentários, em português, se possível. E se você se sentir mais cômodo aí com espanhol, não sei o idioma nativo, escreva, beleza? Manda um grande abraço e até o próximo vídeo da gente sobre temas variados, beleza? Valeu!